Vai, dá bora, bobo! Vai! Eu passo o Réveillon em Jureirei e você na casa do sangro Vai, dá bora, bobo! Vai! Eu vou pra Salvador no Carnaval e você em casa de novo Vai, dá bora, bobo! Vai! Acordo de ressaca todo dia e pra curar bebo de novo Vai, dá bora, bobo! Vai! E você dorme cedo todo dia e só tá ficando gordo Vai, dá bora, bobo! Vai! Vai, dá bora, bobo! Vai, dá bora, bobo! Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai, dá bora, bobo! Vai, dá bora mesmo Fica namorando que eu tô num desapego Vai, dá bora, bobo! Namora no Carnaval, no Verão, no Barretão, em Jureirei Namora o ano todo, seu povo Agosto eu vou lá pro Barretão, pega geral, bebê de novo Vai, dá bora, bobo! Vai! E você tá em casa assistindo, vale a pena ver de novo Vai, dá bora, bobo! Vai! Dezembro tá começando, verão vai começar tudo de novo Vai, dá bora, bobo! Vai! E você fica aí comemorando mais um ano de namoro Vai, dá bora, bobo! Vai! Vai, dá bora, bobo! Vai, dá bora, bobo! Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai, dá bora, bobo! Vai, dá bora mesmo Fica namorando que eu tô num desapego Vai, dá bora, bobo! Vai, dá bora, bobo! Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai namorar, bobo, vai namorar mesmo Fica namorando que eu tô num desapego Cê disse mês de junho, dia 12 É o dia dos namorados Que eu passo essa data na sofrência Bem, bem, me escutando o pavo Amigo, cê tá coberto de razão Eu concordo com você Mas é que eu passo o ano inteiro na cachaça Vendo você se fud... Vai namora, bobo, vai Vai namora, bobo, vai namora, bobo Fica namorando que eu tô na pista de novo Vai namora, bobo, vai namora mesmo Fica namorando que eu tô num desapego Namora, bobo Vai namora, bobo, vai namora, bobo Namora, bobo Vai, seu bobo, namora